A benção de São Cristóvão foi na avenida Tílio Fontana, que ficou lotada durante toda a manhã do domingo, dia de São Cristóvão, padroeiro dos colonos e motoristas. Do alto dava para perceber a dimensão da festa religiosa, que neste ano, por conta da pandemia, não teve o tradicional almoço, e a festa promovida pela Associação dos Motoristas, no bairro Pinheirinho. Em virtude da Covid, o pessoal da Associação achou por bem fazer só esse trabalho de carreata, de benção e praticar a fé, a fé que nós temos no padroeiro dos motoristas, nesse sentido. A carreata e benção de São Cristóvão em Francisco Beltrão já está na 61ª edição. A gente tem que valorizar, tem que celebrar com eles, mesmo não tendo as festas sociais, mas nós percebemos que a dimensão interior da espiritualidade, a dimensão da fé, é muito viva e eficaz nesse grupo que hoje se manifesta. Para os motoristas, a benção representa a proteção necessária nas estradas. A gente fica mais seguro do que está andando, hoje está muita violência, trânsito complicado. A benção fica mais fácil. Fica mais fácil, ok. E eu acho que Deus abençoa. E eu já tive prova disso. Já teve prova, como foi? Dei acidente, né, assim que a gente protegeu e no momento que deu aquela coisa, eu consegui me escapar.